E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa finalização. Percebam que eu estou dividindo esse cabelo ao meio. Ele já tá escovado com proteção térmica. Eu escovo a raiz e as pontas sem tirar muito volume. E divido mechas começando pela nuca. Percebam aí a largura. A dica que eu dou é sempre torcer a mecha dessa maneira, assim. Depois você segura aí uns 10 segundinhos a mecha. Eu deixo sempre as pontas retas. Esfrio um pouquinho essa mecha na mão e solto. Dessa forma. Vou repetindo o processo desse lado da cabeça da mesma forma. Puxando as mechas para trás. Vejam que eu vou torcendo o cabelo, deixando a ponta bem esticadinha. Espero o tempo de ação do Babyliss. E depois esfrio ele um pouquinho com a minha mão. E como eu disse, eu repito esse processo por esse lado todo. Lembra que nós dividimos o cabelo em duas partes? Agora chegou a hora de fazer o outro lado. Da mesma forma. Eu vou torcendo as mechas, deixando ali a ponta retinha, ó. E o Babyliss virado para cima. Ou para baixo, né? Depende. Mas esse efeito eu gosto de fazer com esse ângulo aí, gente. Deixa a mecha esfriar um pouquinho na mão e solto ela. Vou repetir esse processo por esse lado inteiro. Tem gente que não gosta de deixar a ponta reta. Eu acho que o cabelo fica mais natural, mais bonito. Mas como eu disse, existem várias técnicas de fazer Babyliss. Depende do resultado. Ó, é importante pegar esses cabelinhos bem pequenininhos, torcer e aí enrolar no Babyliss. Se não tiver ninguém para fazer no seu cabelo, você tem que fazer isso sozinho. É melhor treinar com o Babyliss desligado. Depois que você pega a prática, você liga ele em uma temperatura baixa e tenta fazer uma mecha. Olha aí a frontal, mesma coisa. Enrolo. É como se o cabelo batesse um vento e ele fosse para trás, ó. Essa direção é para trás. Espero esfriar na mão e lago a mecha. É importante o cabelo estar montado dessa forma antes de você soltar ele. Eu espero aí, gente, 30 segundinhos para soltar. Se você quiser jogar um pouquinho de fixador nessa hora, fica à vontade. Eu não senti a necessidade nesse cabelo. E por favor, né, gente, não estamos mais nos anos 2000. Tem que passar o pente para fazer um cabelo ondulado. Percebam que as ondas vão se encaixando e a ponta reta dá todo o charme. Eu gosto de usar aí um pó fixador ou até mesmo um spray fixador. Mas nesse cabelo eu não senti necessidade, então eu só fiz o babyliss. Ai, gente, olha que babado. Tchau, tchau, tchau.